Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Utopia das Palavras Se sentem bem-vindos, se sentem confortáveis aí na sua casa Pega uma xícara, pega um café E aproveita os vídeos desse canal que são vídeos maravilhosos Se inscreva nesse canal, eu acho que vocês já sabem disso Deixe aquele joinha nos vídeos, por favor E é isso Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é sábado, dia 28 de março E eu estou meio diferente porque eu quero dançar uma dança pra vocês E como é quarentena, como eu já falei ontem Eu quero tentar me renovar, fazer alguma coisa diferente Sair do mesmo, sabe? Tentar não fazer um exercício Tentar fazer alguma coisa pra distrair a cabeça Não surtar de vez, né? Então é isso Vamos? Bora? Tentar fazer alguma coisa Tentar fazer alguma coisa Olá pessoal, tudo bom com vocês? Desde que eu me tento por gente, desde que eu sou criança Eu sempre gostei muito de cantar Então eu vou cantar essa música pra vocês Que é Sandy Junior, A Lenda Eu vou colocar uma musiquinha no fundo só pra me basear, tá? Mas eu sei de cor, tudo bonitinho Bem lá no céu, uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobra até lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite E faz sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lua foi se apaixonar Se além dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não só cabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim Se o coração diz que sim é paixão Como pode o outro dizer não Luz que banha a noite E faz sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lua diz que sim é paixão Se a lua diz que sim é paixão Ou faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não só cabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não só cabe Se a lua toca no mar Oh, 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 oh Olá pessoal, então, eu não sou nenhum artista profissional, nem nada, mas eu gosto de desenhar, então eu vou desenhar um pouquinho, essa aqui é a água, porque tem alguns lápis que tem aquarela, né? Então é isso, só para descontrair como a gente está em quarentena, eu vou colocar um pouquinho de música, porque eu gosto de pintar e desenhar com música. Então, eu vou colocar um pouquinho de música, então eu vou colocar um pouquinho de música, Então, eu acho que esse aquarela deixa as cores muito mais bonitas e dá o estilo que eu quero, né? Que seja água mesmo, que mostre que é um, que acha um rio, sabe? Então, vamos conversar um pouquinho, eu acho que é bom conversar um pouquinho. Eu quero botar para vocês que, tipo, essa câmera que está filmando aqui o desenho, ela é emprestada. O tempero que está segurando ela, é um tempero baratinho que eu comprei, acho que estava uns 30 reais, né? Então, eu dei o computador para editar, então, graças a Deus, graças a tudo, eu tenho um amigo que me ajuda. Ele me ajuda demais, ele me ajuda demais, a edição de vídeo. E essa é a minha realidade, sabe? Tipo, eu faço o que eu posso, faço o que eu gosto, né? Eu gravo porque eu gosto, fazer esse vlog aqui está me distraindo a cabeça, porque, nessa época de quarentena, a gente pira, né? Mas, tipo, eu quero mandar real mesmo, tipo, eu não é pedir dinheiro, nem nada, eu não trabalho, sabe? Eu estagiei voluntariamente na faculdade, porque está difícil achar estágio, difícil achar emprego. Estava, né? Agora está mais ainda, fiquei andando ali para sair de casa. E... Essa é a minha realidade. É... Eu queria falar, mais ou menos, né? Um pouco dos livros que eu gosto, os meus favoritos, os que eu não gosto muito. Meu gatinho, Jaquim. É... Eu não gosto muito de livros eróticos, por exemplo. Eu... Se tiver algum livro bom, realmente, de erótico e tal, e me surpreender, eu leio e até faço vídeo no canal e tal, mas eu ainda não me surpreendi com nenhum livro erótico. E já li alguns, já. Bora, se fica em tatuagem de cinza. É... É... Meu livro favorito é O Pequeno Príncipe. Ele marcou anos da minha vida, a infância, a adolescência, e cada vez que eu lia ele, ele me mostrava uma situação diferente do que eu entendia. E o desenho também, por mais infantil que eu possa parecer. Eu... Eu gosto de me desafiar na vida, sabe? Fazer coisas diferentes. Me... Sei lá, sair da minha zona de conforto. Fazer algo... Diferente. Do meu comum, né? Porque... E que é diferente hoje, né? Nossa, eu gostei muito desse efeito. Eu sempre ficava em pinta, assim, de... De pincel, eu adorava. Adorava. Feito numa criança feliz porque eu pintava com pincel. Era eu. Enfim, eu... Eu acho legal conversar um pouco, mostrar esse meu lado, sabe? Gente, não é uma coisa só, né? Amo livros, mas... Isso não é o que me define, tipo... Eu gosto muito. Mas também gosto de outras coisas. Né? Eu só tenho muita dificuldade pra entrar profundamente em desenho. Entrar profundamente em dança. Nossa, eu faço porque eu... Eu não tenho, sabe, muito o que fazer, ó. Eu vou mostrar pra vocês perto o desenho que eu fiz. Ficou lindo. Eu acho, sei lá. As cores, o... A forma que eu queria deixar, sabe? Pra ficar realmente a água. Esses... Esses... Esses riscos aqui, sabe? Aí eu vou esperar secar pra colocar a madeira aqui, né? E fazer o céu. Vou fazer um sol aqui. E o céu aqui, bem clarinho. Vai ficar muito bonito. Depois eu tiro uma foto pra vocês e coloco no vídeo aqui. Tá? Hoje é domingo. Não sei se eu falei isso. Hoje é dia 29 de março. Acho que eu falei num vídeo anterior a esse. E... É isso. Esse é um pouco do meu lado. Enfim, gente. Pra... Pra acabar esses vlogs, né? Que eu fiz. Esses vlogs, pelo menos, né? Quero colocar uma música que tenha a ver com esse desenho que eu fiz. Eu acho que tem... Vale muito a pena. E... Ó... Essa é uma música pra despedir realmente, né? É uma música meio espírita. Mas, sem tudo a ver. Me inspirou pra fazer esse desenho. É uma música meio espírita. Amém. 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 Então pessoal, muito obrigada por tudo, continuem assistindo meus vídeos no canal, continuem me apoiando porque realmente eu faço com muito carinho, muito amor e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos.